Foram momentos de dor e sofrimento. Todos que passavam por ali no cruzamento entre a avenida Senador Jaime e Rua Perimetral, em Campinas, paravam para olhar e lamentavam o sofrimento do animal. De acordo com os moradores da região, o atropelamento aconteceu entre 5h30 e 6h da manhã. Quem atropelou deixou o local. A égua, com fratura exposta na pata traseira esquerda, ficou sofrendo sentada naquele asfalto quente por horas. A agente de trânsito não saiu de perto dela a hora nenhuma. Eu lembrei que animais são muito sensíveis, tem o ouvido muito sensível. Eu falei, vamos isolar para ela ficar com menos contato com essa barulheira. Carro acelerando, pessoas curiosas parando. Aí a gente resolveu isolar, isolamos totalmente o cruzamento. E aí eu resolvi acalmar, porque ela estava muito agitada. Eu estava com medo dela causar mais problema para ela e para os transeuntes. E aí eu fui conversar, cheguei devagarzinho, fui conversando, tom de voz mais baixo. E a gente acabou se entendendo que ela é um animal muito doce. Em momento algum apareceu alguém dizendo ser o dono do bicho. Seis horas depois, dois caminhões chegaram. O veterinário da prefeitura aplicou um relaxante muscular e a égua foi içada pelo guindaste. Ela foi colocada no caminhão-prancha. Ainda sofreu até nesta hora, pois o metal estava quente demais. O pessoal que estava próximo tratou de jogar água e cobrir a prancha com papelão. Naquela saída, ela já tinha destino decidido. Como a cirurgia era algo muito complicado e provavelmente o animal não serviria mais para o trabalho, aquela égua seria sacrificada. Era o final triste depois de tanta agonia. O pessoal da Comurgue informou que eles só resgatam, só retiram o animal morto. Aí me bateu uma dor que eu falei, gente, não é possível que vai ter que acabar chamando a Comurgue para fazer o trabalho dela, né? Que é super importante também. E doeu, doeu colocar ela ali em cima daquela prancha e saber que ela estava indo para nunca mais. Não foi fácil. Mas foi aí que o destino da égua ganhou uma reviravolta. Algumas pessoas decidiram se juntar para tentar salvar a vida do animal. Uma campanha de arrecadação de fundos foi iniciada. E ela foi trazida para esta clínica veterinária aqui de Goiânia, especializada em cirurgia em equinos. Ah, e por tudo isso que aconteceu, ela ganhou um nome que combinou muito bem com a situação. A égua agora se chama Esperança. Aqui na clínica ela ganhou tratamento VIP. A pata foi imobilizada e engessada. Os veterinários aplicaram alguns medicamentos. Ela está sendo preparada para a cirurgia. O responsável pelo tratamento é o médico veterinário José Braulio Florentino. Ele desenvolve esse trabalho há 24 anos. Identificamos pela radiografia que é uma fratura transversal, uma fratura de certa forma simples. Não foi múltiplas, não tem muitos fragmentos. Tem dois pequenos fragmentos que vão ser retirados. E nós vamos colocar parafusado na perna dela duas placas ortopédicas. Duas placas de aço, que devem ter cada um em torno de 10 a 15 parafusos. E depois fechar a ferida cirúrgica e fazer uma imobilização externa, usando todo o aparato que é usado no ser humano mesmo. Alguns ortopédicos, ataduras e depois uma bota de fibra de vidro, que é leve, muito mais leve que o gesso convencional e de muita resistência. Nesta sala vão estar o veterinário responsável pela cirurgia em si, um assistente, um anestesista e algum estagiário que fica aqui dando apoio também. A equipe mínima é de quatro pessoas. Mas no caso da cirurgia da esperança, vão ser seis pessoas. Os três veterinários e também três estagiários. Todo o equipamento já está preparado, a sala está pronta. Inclusive, se precisar aqui, vai precisar do oxigênio. Tem todo o equipamento aqui. Tudo de primeira para que ela receba esse tratamento que salvou a vida dela. Se tudo der certo, a recuperação deve levar entre dois e três meses. O tratamento não vai ser fácil. O animal fica estressado. Pode até rejeitar a imobilização. Em último caso, a única saída pode ser a amputação. O problema já começa assim que o osso é exposto, porque há contaminação. E essa contaminação óssea é sempre difícil de debelar. No tratamento cirúrgico, durante o tratamento cirúrgico, ela vai passar por uma desinfecção máxima. Para a gente diminuir esse caso, essa sequela que seria a infecção óssea. Existe também o fato do animal poder rejeitar o implante metálico. Aí nós temos que mudar a estratégia do tratamento. Trabalhar ou só com a imobilização externa. E em outros casos, seria processo de comprometimento circulatório. Que aí a opção que nós temos é amputar. Na segunda opção, ou seja, amputação, ela pode depois ser adaptada a uma prótese. E o animal continuar a vida. Mas de todos os males, o menor. A égua vai viver. E como dizem por aí, a esperança é a última que morre. Neste caso, ela não morreu. Pelo contrário, está vivinha. E pronta para várias outras batalhas.